Qual é a justificativa? Eles dizem que no Paraguai os impostos são mais baixos e o cigarro é mais barato. E aí nós temos o contrabando de cigarros paraguaios de má qualidade para o Brasil. E aí os fumantes não fumam os cigarros de melhor qualidade produzidos aqui porque os impostos são mais altos. Que conversa é essa? Existe cigarro de boa qualidade? Existe câncer de pulmão de má qualidade e de boa qualidade? A indústria tabaqueira, que é a indústria mais criminosa da história do capitalismo universal, sempre usa esses subterfúgios. O que eles querem? Que o cigarro custe mais barato. Para quê? Para que as pessoas mais pobres possam ter acesso e fumar mais do que já fumam hoje. Hoje nós temos uma das mais baixas prevalências de cigarro no mundo. Cerca de 10% dos brasileiros adultos fumam, muito menos do que na Europa e muito menos do que nos Estados Unidos. Isso foi obtido às custas de um grande esforço de muitas autoridades de saúde no Brasil. E a indústria quer o que agora? Quer abaixar o preço para fazer os fumantes fumarem mais porque eles estão perdendo o mercado. E eles fazem isso sorrateiramente. Eu aprendi uma coisa lidando com bandido. Os bandidos dizem que o crime é silêncio. Essa é a filosofia deles. Os bandidos dizem que o crime é silêncio.